Nicole já sabe escrever o próprio nome, mas o que ela quer mesmo é aprender logo a ler. O que você vai querer ler quando você já estiver sabendo, dominando tudo? Ah, gibi, alguma coisa, história. Importante aprender a ler e escrever? Por quê? Porque a gente tem que aprender para a gente ficar muito inteligente. Na turminha da Nicole, os coleguinhas de 6 e 7 anos também estão em fase de alfabetização, aprendendo a ler e escrever. Mas a pandemia comprometeu o avanço no aprendizado. Muitos não tinham acesso à internet, muitos às vezes não tinham alguém para estar auxiliando nas atividades. Então nós estamos correndo atrás dos prejuízos nesse sentido. O número de alunos com 6 e 7 anos que ainda não sabem ler ou escrever cresceu 66% na pandemia. De 2019 para 2021, esse total de crianças passou de 1 milhão e 400 mil para quase 2 milhões e meio. Os dados são do IBGE e foram levantados na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, uma criança deve acabar a alfabetização aos 7 anos. Para que a criança consiga realmente ir na aprendizagem de acordo com as habilidades propostas, ela realmente precisa iniciar no tempo certo e conseguir ser alfabetizada no tempo certo. A pesquisa reforçou ainda a diferença entre crianças para 47,4% e 44,5% em 2021. Já entre as crianças brancas, o aumento foi de 20,3% para 35,1% no mesmo período. Existe ainda uma diferença expressiva entre crianças que moram em lares mais ricos e mais pobres do país. Dentre as crianças mais pobres, o percentual das que não sabiam ler e escrever aumentou de 33,6% para 51% entre 2019 e 2021. Já entre as crianças mais ricas, o aumento foi de 11,4% para 16,6%. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Educação adotou projetos e material didático direcionados à recuperação dessa defasagem. Cada aluno recebe uma apostila como essa. E graças às aulas agora 100% presenciais, a expectativa é que em breve esse atraso na alfabetização seja superado. Nós temos o programa Alfabetização em Foco. Tem como objetivo trazer para esses alunos o enfoque na alfabetização, na idade certa. E para os demais anos, nós temos o programa Aprender Sempre, que de 2022 a 2024 será desenvolvido na Rede Municipal de Educação, também com novo currículo, com resgate do professor referência para os anos iniciais do ensino fundamental, para que nesses três anos nós possamos recuperar essas aprendizagens perdidas e também avançar em novas aprendizagens para todos os nossos alunos.